Maristela Grube volta ao Teatro 4 de setembro, dessa vez para cantar músicas populares. Não só nacional, não só brasileira, mas também espanhola. Ela vai viajar pelo mundo do tango também. Ela vai cantar samba, bossa nova e vai também, até o forró, vai entrar nesse show maravilhoso dessa grande cantora piauiense, que é a grande Maristela Grube. Ela é que tem uma carreira internacional e hoje ela apresentei a gente cantando músicas populares, música popular brasileira, música popular internacional. A gente vai se deleitar com esse grande espetáculo, dessa grande diva da canção internacional que hoje está aqui no Teatro 4 de setembro se apresentando para a gente. Confira comigo, confira com a gente esse grande espetáculo da diva Maristela Grube. Vem comigo acompanhar esse grande espetáculo. Maristela, você que é uma cantora lírica, mas hoje você vai dar uma mudada no que você vai fazer. Conta para o meu público o que a gente vai ver já já aqui nessa matéria. Uma cantora lírica cantando música popular. Eu preparei o show de hoje com os meninos, os músicos maravilhosos, entende? Tudo muito especial, inclusive para chocar o público. De repente eu estou cantando um chorinho, aí o povo está esperando algo parecido. Eu vou lá nos anos 30 numa valsa brasileira, aí o povo fica esperando este clima ainda de chorinho, valsa brasileira antiga, essa coisa toda. Aí eu arrebento com forró, com samba, o primeiro samba que gravou Clara Nunes, a estreia da Clara Nunes, seca, do Nordeste. O sol é escaldante, terra boa e linda, dias e dias, meses e meses sem chover. E o pobre não é dor, com a ferramenta agude. Tá forte no solo duro, em cada pantalão vai se enxergar. Você é uma estrela internacional, você faz concerto no mundo inteiro, na Europa toda, mas eu sei que você não perde a ligação com esse Estado tão querido e que te ama, que te ama tanto. Por isso eu estou hoje aqui para levar para o meu público, para o meu telespectador, para mostrar um pouco de tudo isso que você faz, que você faz com tanto amor, com tanto zelo. Você é uma grande profissional, por conta disso você é esse grande sucesso. Muito obrigada. Tem que ser profissional, tem que ser esforçado, tem que ser dedicado, porque você chega na Europa, gente, eles exigem de você, eles arrancam sangue. Não é fácil, o povo pensa que é fácil, mas não é fácil. Lá fora eu tive que fazer outros quatro cursos superiores. Bom, um deles é um mestrado, muito grande em psicopedagogia, pedagogia do canto. Entende? Eles exigem muita leitura, musicalidade, disciplina, pontualidade. Então você luta, você tem que se transformar num profissional. Eu sempre digo que o grande profissional de qualquer área, ele pode ser talentosíssimo, mas se ele não tiver disciplina, ele não vai alugar nenhum. Você concorda comigo? Completamente, se não tem disciplina, autocrítica, humildade, para continuar estudando sempre. Não vai alugar nenhum, não vai. Você foi uma das grandes colaboradoras, incentivadoras para me tornar uma apresentadora e tudo. Foi verdade, porque você ia na hora que eu precisava, no início, você sempre foi. Sempre, sempre, com todo carinho, porque você sempre fez coisas muito boas, Mariano. Você tem criatividade, você sabe o que o público quer, você vive mudando. Eu fiz álbum de família, eu fiz gente... Dispressão? Dispressão. Eu só não fui para a cama com o Mariano. Eu pisei no tapete persa. Você pisou no tapete, no famoso tapete persa. Eu pisei no tapete persa. Mas não foi para a cama? Mas eu não fui para a cama com o Mariano. Vou lhe levar para a cama ainda. Só 30 anos de amizade. É, 30 anos de amizade. Só que a gente, vamos lembrar aqui... Somos da mesma casa, só na Antena 10, gente. É verdade, é verdade. Eu trabalhei para a Antena 10, 6 anos, para a Jete, para o... Para o José, ele está já para a minha... Doutor José, um aí para a Vanda. Dona Liete. Dona Liete. Pelo amor de Deus, eu sou de casa. Choro bastante, meu chorinho, meu chorinho de saudade. Diz ao bando limpa, não tocar tão lindo assim. O que parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado meu. Eu costumo dizer que o artista é importante que ele esteja. Ele não pode vir com a roupa que ele está em casa fazendo show. Concorda comigo? Não, não, não. Eu acho... O público vem ao teatro para ver algo especial, entendeu? Para te ver vestido de jeans, uma blusinha assim, ele te vê todos os dias. É assim como a gente tem que andar mesmo no dia a dia, entende? Mas quando ele vem ao teatro, ele vem buscando algo sensacional, algo espetacular, espetáculo... E faça bem para os olhos. Para a vista dele. Ele levantou de nós dois, eu não sei qual é mais infeliz. Os nossos lábios mojaram, o nosso idilio morreu. Os nossos olhos choraram, porque a renúncia doeu. Você é bela, mas você fica belíssima no palco, você fica imensa no palco, é tudo. O artista tem essa alma. Tem essa alma. Tem, não tem essa... De querer passar a própria emoção, de expressar o que sente, entende? E a gente quer expressar o artista, que é realmente artista, quer expressar o que sente, para entrar numa empatia com o público, que o público também sinta. Se você está cantando alegria, que ele se sinta alegre, se mova, se mexa na cadeira. Se você está cantando algo apaixonado, não, não pode mais o meu coração viver assim, dilacerado. Eles sentem essa dor com você também, este amor, sabe? Essa dor de cotovelo, né? Ou a nostalgia que traz um chorinho, esse tipo de coisa. Eu gosto de despertar essas emoções. Pensando falta em cavaquinho, meu chorinho, se desata, tirando a canção do violão, este bordão, que me dá vida e que me mata, é só um carinho, o meu chorinho. Quando pega e chega assim devagarinho, nem tanto sei a voz meio com o meu chorinho, já acabou o meu. Obrigada pelo carinho, pelo amor. É recíproco, podem estar seguros, sabe? E venham ao teatro. É a casa de vocês da cultura. Venham para ver as nossas cantoras, os nossos cantores aqui de Teresina. Venham para ver o lírico, venham para ver o popular. Uma peça de teatro, um balé, porque merece. O Piauí tem, tem material para isso neste palco. E merece a atenção de vocês, tão maravilhoso. Este aplauso caloroso que só o público do Piauí pode nos dar. Obrigado, amiga, eu te amo. Eu amo você também muito. E a minha antena 10, querida. E a vocês, meus amores, que estão aí de trás da câmara e o público que está em casa. É minha casa. Deus te amores, que estão aí de trás da câmara e o público que está em casa. Deus förlou. Eu te vi a chorar. E meu pranto em segredo morrer. E partir. A brantar sem pensar que tu ia esquecer. Mas depois, meio a dor, sofro tanto e esta pausa não diz Meu amor de nós dois, eu não sei qual é o mais infeliz Obrigado